É. Bom, aqui tem o Rodrigo da Silva. Boa noite, senhores. Essa live tá totalmente excelente. Os relacionamentos modernos já respiram por aparelhos. O Raccoon acertou na previsão. Elas estão se tornando cada dia mais revoltadas e azedas. 2030 será insuportável. Seria 2030 a data da geração, né? Porque todo mundo que nasceu em 1990, agora tem 30 anos. Isso. Então tá caminhando pra bater 40 em 2030. Ou seja, agora tá começando a choradeira, que elas estão revoltadas às vezes. E até 2030, mano, o negócio vai aumentar gigantescamente. Isso é engraçado, eu tinha pensado em 5 anos, né? Tinha pensado até 2028. Acho que até 2030 faz sentido, gente. É, 2030, assim, pra ficar redondo o negócio, né? Mas a gente já vê sinais agora. E outra coisa também, né? Porque os caras também, os homens mais espertos, mais, digamos assim, despertos pra essa ideia da Red Pill, os caras também estão ligeiros de um modo assim, pô, eu não vou entrar num relacionamento pra assumir 100% das contas de casa. Com certeza. Não vou ser esse provedorzão que elas idealizam, não vou ficar matando no peito tudo pra mim. Ou seja, vou ter que me matar de ganhar dinheiro pra bancar um estilo de vida que a menina só vai entrar com a pecinha, tá ligado? Ele não vai mais fazer isso. Então ela vai ter que saber que, tipo... Ela vai ter que cuidar do cara e vai ter que cuidar de alguma forma também de botar um dinheiro na mesa, tá ligado? Vai ter que fazer isso. Sim, sim, sim. Por quê? Porque, lógico, o cara não buscou você virgem lá com o seu pai. Igual 30, 40 anos atrás o pessoal não casava assim, com o namorado que o pai aprovava. E o cara falava assim, ó, minha filha tá saindo da minha casa, agora a resposta é sua. É sua, exato. Não é mais assim. Então o negócio é... A mulherada vai ficar cada vez mais correndo atrás desse cara e não vai achar. Ó, Júnior, eu vou mandar um papo bem direto e reto, mano. Porque hoje eu tô inspirado. Eu vou quando você tá doente, você falou um monte de bosta, né, cara? E depois você vê o que dá e tal. Eu não tenho dó, cara, da mulherada. De verdade, não tenho dó. Sabe por quê? Eu tenho um pouco de pena do ponto de vista humano, mas do ponto de vista comportamental, mano, eu não tenho dó, cara, da mulherada de ficar encalhada e se fuder pra ter relacionamento. Entendeu? Sabe por quê? Nenhuma mulher tem dó de um cara quando ela tem que largar o cara pra trás, cara. Não tem. Só categoria de falar isso aí, cara. Nenhuma mulher fala assim, viu, Júnior, você foi um ótimo marido, a gente ficou junto 10 anos, olha, vem cá, fica com 70% da casa, fica com o carro pra você. O quê, mano? Você foi o melhor cara que você podia ser. Você foi fiel 10 anos. A mulher vai lá, te trai, leva tudo embora e se foda você. Não importa, cara, de onde vem essa mulher. Essa daqui do Brasil, dos Estados Unidos, da onde for, entendeu? A mulher não tem dó de largar um cara. Então, por isso que eu falo, eu não tenho muita dó de mulher não, cara, que faz as coisas erradas e acha que deveria colher coisa boa. Cara, você só plantou merda na tua vida. Por que a colheita pra você tem que ser de coisa boa? Você tá colhendo o que você plantou, cara. Você descartou os melhores caras da sua vida. Você trocou um cara fiel a você por 10 anos por uma aventura do teu personal da academia. Então, mano, eu desejo o pior pra você, tipo, de verdade, entendeu? O pior é o seguinte sentido. Não desejo que você tenha um ótimo relacionamento, entendeu? A não ser que você tenha uma puta numa consciência e conserte esse comportamento de forma genuína, cara. Mano, ninguém tem que salvar você. Desculpa, ninguém tem que salvar. Mesmo se ela trocar esse cara e ela conseguir um, entre aspas, melhor, sei lá, financeiramente, um cara bem sucedido, um cara famoso, sei lá, não vai ser melhor porque o relacionamento só vai ser bom quando você construir ele. Com certeza, velho. Elas estão esperando, elas estão querendo pegar o cara... O cara pronto, né, velho? O cara pronto, na linha de chegada. O cara já fez tudo que tinha que fazer e agora que ele é o cara pronto, ela quer aparecer e vai achar que esse cara vai tratar ela como uma princesa da Disney? Esse cara tem um monte de mulher na manga, cara. Se esse cara... Então, e se ela pisar fora da faixa, mano, esse cara descarta ela também. Exato, exato. Ai, meu Deus, então assim, eu vou ter que ter a paranoia de ter outras dando em cima dele. Vou ter que ter a paranoia do corpo perfeito, de que eu não posso ter alteração de humor, né? Eu não posso desagradar esse cara. Ela vai entrar nessa paranoia mesmo. Exato, e aí eu vejo uma coisa assim também, Junão. Eu vejo muito cara que me manda mensagem, cara, procurando uma... Tipo assim, cara, como se fosse uma... Uma chancela do Tiago de... Cara, me confirma se a ação que eu fiz foi correta. Você tá ligado isso aí, João? Não. Então, tipo assim, o cara vai lá e fala assim... Pô, Tiago, eu peguei uma mensagem e-mail assim no celular da minha menina e já terminei com ela. Fiz certo, irmão. Tipo assim, ele quer uma aprovação minha pra assim... Cara, eu fiz da forma correta. Será que eu não fui muito precipitado? Será que eu não fui muito exagerado, né? Obviamente, né, cara? Cada um faz o que quiser e tal, né? Não tô incentivando os caras a terminarem em porra nenhuma, né? Mas o que eu falo assim, cara... Se você sentiu, velho, que você tem que sentar o pé, velho... Sente o pé sem dó, entendeu? Sente o pé sem dó, cara. Tipo, não... É aquilo que eu falo assim... Se você sentou o pé, não vai voltar depois de uma semana chorando pra ela. Se você sentou o pé, tchau, velho. Esquece. Vai sair com outra menina, entendeu? Nunca volte com a sua ex. Nunca, pelo amor de Deus, cara. É muito menação. Você vai voltar muito por baixo. Essa é a regra número um do rolo do Tomás, velho. Exatamente. Essa é a regra de ouro. Nunca volte com a ex, velho. Já era, cara. Assim, o cara não precisa terminar com a menina. Mas, pô, foi lá, conversou, resolveu... E aí você viu que, tipo, não teve mais? É uma coisa. Agora também, conversou uma, conversou duas, conversou três... Exato, mano. E às vezes é o mesmo cara... Aí fudeu, né? Não, não tem como, velho. Não tem como. Muito bom.